Música Começa agora Bandeira 2 com Marconi Soares Olá meus amigos, bom dia, começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso Bandeira 2 Aqui pelo sistema Difusora de Comunicação, canal 8, Açailândia Maranhão Eu sou Marconi Soares, o Rei da Manhã, e aqui você tem o encontro com a informação Hoje, programação do dia 1º de junho de 2022, uma quarta-feira Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho Nós temos aqui uma conexão direta, todas as manhãs, tá bom? Através da TV Difusora 8.1 HD, e também através da TV Difusora no Analógico, canal 8 E também através da nossa fanpage, tá aí o endereço do Facebook É só digitar TV Difusora Açailândia, traço Açailândia, pra acompanhar a nossa programação ao vivo E também acompanhar os nossos cortes aí no arroba, tvdifusora.atailândia, no Instagram Tá ok? No programa de hoje vamos trazer muitas informações Vamos falar de um grave acidente envolvendo cinco caminhões no Maranhão Meu amigo, pensem em um acidente envolvendo cinco carretas, né, de grande porte Nas nossas rodovias O trânsito ficou parado há horas, vou falar disso já já Vou falar de um absurdo Uma criança tem a cabeça raspada por coordenador de escola No município de Vitorino Freire Uma criança, né, teve a cabeça raspada por um coordenador de escola Aqui no Maranhão, vou falar disso já já Tá bom? Vou falar também que homem é preso após agredir Atenção, homem é preso, né, homem é preso Atenção, homem é preso, né, 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 homem é preso, né,